Poxa Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Desculpa aí, mas atrasei de novo É que eu tava na roda e tocou o jamelão Eu te falei que nós ia se ver no final de semana Hoje eu não trouxe flor porque eu tava sem grana Mas trouxe um violão pra te fazer canção Poxa, talvez não percebeu que hoje é sexta-feira Vai rolar um samba na estação primeira Hoje é minha vez de estar na marcação Poxa, por que você não para pra pensar um pouco Comprei um chá com a grana que sobrou do troco Tu rege as batucadas do meu coração Deixa a minha escola passar O meu desfilho é você negar Meu anel de bomba Sou capaz de quebrar Pra você não deixar O meu samba morrer negar Hoje eu vou te cortejar Até o dia nascer Deusana Deusana E eu dancei igual o mestre sala Lembrança em tudo no quarto, na copa ou na sala Nem fala Tacando fogo nesse mar de som vermelho Quando eu passo essa afronta alguma coisa tá errada Tiro uma guimba do cabelo Flex brilha longe Mestre ainda trabalha o que mancada Bebendo angústia numa garrafa de pingue Escrevendo minha própria augusta Na vitrola, bixinguinha na minha história Só mentiras, vou melhorar minhas rimas Se é que alguma coisa aqui é minha Eu bato o portão sem fazer alarde Eu pego a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou no quarto Passar O meu desfilho é você negar Meu anel de bomba Meu anel de bomba Sou capaz de quebrar Pra você não deixar o meu samba O meu samba vou repetar Hoje eu vou te cortejar Até o dia nascer Meu anel de bomba 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 Legenda Adriana Zanotto